Oh, se liga. Tu lembra dele? É o moleque do lábio. Olha essa aberração. O meu filho sofre bullying todo dia. Dão apelidos pra ele. Que garota beijaria essa coisa aqui? Você sabe o que fez, mãe? A escola tem que saber o que estão fazendo com você. Você não entendeu? Eles nunca vão parar de me zoar porque eu sou fracassado, sabia? Falcão, você treme no meu olhar. Falcão, agora você não vai me humilhar. Falcão, a força é como uma explosão. Lutou, treinou, mas vai perder, tremer enfrentando o Falcão. Você treme no meu olhar. Falcão, agora você não vai me humilhar. Falcão, a força é como uma explosão. Lutou, treinou, mas vai perder, tremer enfrentando o Falcão. Desde pequeno sofrendo na escola, andava pra baixo sem motivação. Vive sem amigos quase a vida toda, ainda chamado de aberração. Guardando o rancor, eu vi a dor, zombando na minha frente. Sofrendo com tudo aquilo, por teu lábio diferente. Mas vi meu amigo com a força desproporcional, lutando e venceu. O que zoou, jogado no chão, meu olho brilhou e me convenceu. Se ele fez, eu também posso me transformar em lutador. Vou entrar pro cobra cá e acabar com essa dor. Primeira lição, emoção controlada. Nada vai te fazer mal. Se você se incomoda com um apelido, a mudança é radical. Sempre acerte o primeiro, essa é a segunda lição. Não importa contra quem, não tenha compaixão. Falcão, você treme no meu olhar. Falcão, agora você não vai me humilhar. Falcão, a força é como uma explosão. Lutou, treinou, mas vai perder, tremer enfrentando o Falcão. Você treme no meu olhar. Falcão, agora você não vai me humilhar. Falcão, a força é como uma explosão. Lutou, treinou, mas vai perder, tremer enfrentando o Falcão. Mudança interna, difere dos fracos, agora temida, massa de manobra. Conquistei, eu tenho uma chave, mudei de pele como uma cobra. Antes preso, agora predador, você não pode cancelar. Rápido como leopardo, ataque é na jugula. Antes chamado de lábio, agora abaixou a cabeça. Antes eu era um fraco, agora a própria frieza. Vai tremer, vou destruir, como eu fiz no seu bonsai. Em todas as performances, a minha se sobressai. Olha no meu olho, o que te faz mal lhe atrai. Ataco pelas suas costas, diferente do Eli. Seja humilhou ou zombou, mas um dia a casa cai. Vai sofrer quando trombar, o Falcão do Cobra cai. Falcão, você treme no meu olhar. Falcão, agora você não vai me humilhar. Falcão, a força é como uma explosão. Lutou, treinou, mas vai perder. Tremer enfrentando o Falcão. Você treme no meu olhar. Falcão, agora você não vai me humilhar. Falcão, a força é como uma explosão. Lutou, treinou, mas vai perder. Tremer enfrentando o Falcão. O lado sombrio tomou de assalto. A vida eu vi não ter a compaixão. Então não terei nem que pra isso eu me torne o vilão. Aqueles de quem eu gostava se afastaram da minha trilha. O tempo passou, em meio ao caos eu me tornei quem eu temia. Neste embaraço meu amigo se tornou rival. Quebro seu braço, no fundo isso me fez mal. Sem piedade, o massacre vai começar cedo. Sem compaixão, eu sinto o cheiro do seu medo. Ataquei primeiro e me senti mal. Vendo meu amigo apanhar. A minha mente não vão fazer. Não vão me manipular. Águia anda com águia. As presas não vão cortar. Falcão voa no céu. Quem anda comigo aprende a voar. Falcão, você treme no meu olhar. Falcão, agora você não vai me humilhar. Falcão, a força é como uma explosão. Lutou, treinou, mas vai perder. Tremer enfrentando o Falcão. Você treme no meu olhar. Falcão, agora você não vai me humilhar. Falcão, a força é como uma explosão. Lutou, treinou, mas vai perder. Tremer enfrentando o Falcão. Lutou, treinou, mas vai perder. Peguei o Falcão. Lutou, treinou, mas vai perder. Obrigado.